Em uma reunião com o governador Wellington Dias, o Ministério da Saúde se posicionou a favor do uso da vacina Sputnik V, que é produzida na Rússia, contra o novo coronavírus. O primeiro que eu destaco é o fato da posição clara do ministro Marcelo Queiroga em dizer que da parte do governo federal há um interesse em mais vacina e há interesse em que se tenha as condições do uso, por exemplo, da Sputnik. Ele citou a própria agenda do presidente Jair Bolsonaro, da qual ele participou, em que o presidente tratou com o presidente Putin sobre a vacina Sputnik, sobre o recebimento da equipe da Anvisa, a celeridade nas informações para que se tenha as condições da autorização pela Anvisa. O outro ponto positivo é que o ministro também mantém a posição que já era com o ministro Pazuello, de que o desejo do ministério, a posição do ministério é que todas as vacinas sejam colocadas na regra do Plano Nacional de Imunização. O que significa a decisão do ministro e do ministério de compra desses contratos feitos pelos estados, assim como outros existentes no Brasil. Na prática, significa que os estados que têm contrato firme devemos agora encontrar uma solução jurídica. Do ministério, o que a gente tem aqui que precisamos aqui dar solução? A necessidade da autorização da agência reguladora brasileira para que a vacina seja incorporada ao Plano Nacional da Imunização. A responsabilidade do uso de vacina que não tem autorização da Anvisa, como estabelece a lei 124, ela é do estado ou do município que adquiriu. E há necessidade, a partir daí, da responsabilidade do monitoramento desta vacina após a vacina. O que aconteceu? Teve algum efeito colateral? Ou seja, hoje é uma responsabilidade do ministério. Neste caso, passa a ser uma responsabilidade, segundo a lei, por parte do comprador. Explicando melhor para você de casa, que nos acompanha pela O Dia TV, até o exato momento nós temos uma certa polêmica aqui no Brasil sobre o uso do imunizante Sputnik V, que já é utilizado em mais de 50 países afora no tratamento contra a Covid. Não há tratamento não, no caso, no processo de se evitar de imunizar a população para que não venha a se desenvolver a fase mais grave da Covid-19 na população. Até o exato momento, aproximadamente 50 países já fazem o uso desse imunizante. Mas até o exato momento também aqui no Brasil, não se há uma autorização oficial por parte da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a utilização deste imunizante em nossa população. Tanto os governadores brasileiros já informaram que, inclusive, continuam nessa tratativa de sensibilizar a Anvisa pela utilização da vacina Sputnik V no Brasil no combate à pandemia, como também já informou que foi ao STF, o Supremo Tribunal Federal, na tentativa de conseguir uma autorização para a utilização emergencial dessa vacina. Aproximadamente 37 milhões de doses foram contratadas pelo consórcio dos governadores do Nordeste e, de certa forma, já começam a estar em disponibilidade para uso no Brasil. Mas, é claro, esses imunizantes não podem chegar, ter como destino o nosso país sem uma autorização da Anvisa. Por isso toda essa polêmica, por isso essa série de reuniões entre governadores, Ministério da Saúde e também representantes do produtor da Sputnik V, no objetivo de agilizar e colocar à disposição da nossa população mais um imunizante que tem por objetivo acelerar o processo de imunização, de vacinação da nossa população contra o novo coronavírus. Essa reunião, o resultado desta reunião do governador Wellington Dias com o Ministério da Saúde é positivo e ganha mais um aliado na luta pela aprovação, pela autorização de uso emergencial da Sputnik V no Brasil.